Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte do dia, primeira fase, passa-se a primeira fase ainda a ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei, 1.195, 2023, primeiro turno. Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e das outras providências. Autor, governador Romeu Zema. Relatoria, deputado Zé Guilherme. Aparecer para o primeiro turno, projeto de lei, 1.195, 2023, de autoria do governador do Estado, a proposição em epígrafe. Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma original. A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação da proposição, ratificando o entendimento da comissão que a antecedeu. Vem agora a proposição a esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, alíneas C e D do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei, em análise, propõe a alteração da Lei nº 6.763, de 1975, com o objetivo de incluir o parágrafo 9 ao artigo 113, que trata da taxa de segurança pública, de modo a prever que, na hipótese em que o serviço de identificação veicular, que constitui ato preparatório para o exercício regular do poder de polícia, for prestado por pessoa jurídica de direito público ou privado credenciada pela Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, o valor do preço público referente ao serviço seja descontado do valor das taxas previstas no subsíntem 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 da tabela D, observadas as condições previstas em regulamento. A proposição prevê também que a remuneração do serviço de vistoria de identificação veicular será feita à empresa credenciada, mediante pagamento de preço público, que será estabelecido em decreto do Poder Executivo. Nos termos da mensagem 44.2023, a alteração pretendida faz parte do processo de revisão e atualização dos serviços de trânsito no Estado, iniciado com a aprovação da emenda da Constituição nº 113, de 2023, e da Lei nº 24.313, de 2023, e tem o intuito de simplificar o acesso da população e aprimorar os serviços prestados pelo órgão executivo de trânsito do Estado, bem como de viabilizar a implementação do credenciamento de empresas para a realização das atividades de identificação veicular, conforme previsto na resolução CONTRAN 941, de 28 de março de 2022, de modo que não haja o risco de aumento de custos para o contribuinte. Além disso, o projeto irá garantir que os valores pagos pela realização das vistorias e demais atividades inerentes à identificação veicular, mesmo se realizadas por empresas credenciadas, não seja superior àquelas atualmente praticadas em razão da prestação de serviços pelo Estado. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, entendeu que a competência para legislar sobre direito tributário é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Assim, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema, e a matéria não se insere entre aquelas de competência privativa do governador do Estado. também destacou que é competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do artigo 22, 10 da Constituição Federal, e que o artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito da sua circunscrição, credenciar órgãos ou entidades para execução de atividades prevista na legislação de trânsito, na forma estabelecida e na norma do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. A referida comissão ainda destacou a resolução do CONTRAN 941 de 2022, que estabelece procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular, a qual dispõe que qual atividade pode ser realizada pelos órgãos e entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente habilitada. Nesse sentido, destacou, por fim, o decreto 48.453 de 2022, que dispõe, no âmbito do Estado, sobre o credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado para prestação de serviços de vistoria e identificação veicular. O referido instrumento explicita que a citada prestação de serviços de vistoria de identificação veicular consiste em atividade material e acessória, de caráter meramente técnico e instrumental, que não implica exercício do poder de polícia administrativa. Por seu turno, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas observou que a adoção do credenciamento para particulares prestarem o serviço de identificação veicular é prevista na resolução CONTRAN 941 de 2022, que estabelece procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular e considerou que esse credenciamento permitirá a melhoria da prestação de serviços ao cidadão solicitante. em relação aos aspectos financeiro e orçamentário, aos quais compete a esta Comissão analisar, entendemos que a proposta não gera uma desoneração de receita e o que levaria ao cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. A taxa de segurança... ... A taxa de segurança pública, nos termos da Lei nº 6.763, de 1975, é devida pela utilização de serviços específicos e divisíveis, prestado pelo Estado em órgãos de sua administração ou colocados à disposição de pessoa física ou jurídica, cuja atividade exija do Poder Público Estadual permanente vigilância policial ou administrativa, visando a preservação da segurança, da tranquilidade, da ordem, dos costumes e das garantias oferecidas ao direito de propriedade. A partir do momento em que o Estado não presta o serviço, não há que se falar em incidência de taxa. Também entendemos ser importante salientar, conforme já mencionado pela Comissão de Constituição e Justiça, que o projeto dispõe que a remuneração pelo serviço de vistoria de identificação veicular será feita à empresa credenciada, por meio de preço público, possibilitando o desconto do valor do referido preço público daquele das taxas de segurança pública previstas nos subítens da tabela D, da Lei nº 6.773, de 1975. Percebe-se, portanto, que a possibilidade de remuneração do serviço por meio da taxa fica mantida e passa a haver de remuneração por meio de preço público, prevendo-se como medida de razoabilidade, no tocante ao usuário, a possibilidade de desconto do valor pago a título de preço público, daquele a ser pago a título de taxa. Sendo assim, não vislumbramos óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar na casa. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1195-2023, no primeiro turno, na forma original. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Os deputados... Os deputados que eu aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. A presidência recebe os seguintes. Passa-se a terceira fase do Aldo DIC e compreende o recebimento, a discussão e a votação de produção da comissão. A presidência recebe os seguintes. Está bom. Algum deputado quer fazer uso da palavra? Professor Luizinho. Eu gostaria, sim, senhor presidente. Primeiro, agradecer aos deputados, agradecer ao Tiago Cota, que segurou o projeto aqui, enquanto houvesse negociação. Também ao senhor, que também segurou o projeto na comissão de orçamento, até que houvesse um acordo. Mas é bom a gente historiar um pouco, senhor presidente, as empresas que estão aqui, o que vinha acontecendo. O fato é que, em 2022, o governador emitiu um decreto que criou regras para o investimento nas empresas de vistoria. Então, o decreto trazia normas e que, a nosso ver, e quem conhece essa realidade no Brasil, são regras que farão que o serviço aqui em Minas seja um dos melhores do Brasil. E essas regras levaram o investidor a fazer seus investimentos. Então, a partir de junho de 2022, as pessoas começaram a investir. Eu tenho um amigo, por exemplo, que tinha uma oficina de carros, ele vendeu a oficina dele e montou uma empresa de ECVs. Ora, tem um decreto, tem a regra, tem o randômico, que é o valor, que é o serviço distribuído uniformemente, como nas empresas de psicotécnico, quando você faz uma vistoria, vai primeiro para um, segundo para o terceiro, e assim sucessivamente. Distribui, isso é randômico. É a distribuição randômica. E, claro, se tem randômico, você fixa o preço. Não tem sentido ter randômico e não ter preço fixo. E veio para cá o projeto. Nós sabíamos já que o governador queria mudar o decreto de 2022, ou seja, estabeleceu-se um pacto, um pacto de Estado entre o governo e entre as empresas. Ali surgiu direitos. Gerou, começou a produzir direitos ali. Já que o governador fez um decreto e as pessoas investiram de acordo com aquele decreto, ali geram-se direitos. Porque houve um acordo, um acordo de Estado. O Estado de Minas Gerais fez um acordo com os investidores. Estão aqui as regras, podem investir. As pessoas confiam no Estado. Mais do que no governo. É uma política de Estado, quando você baixa um decreto e cria regras. Porque o serviço é de Estado. Quando passaram os remas, vai ter outro governador, o serviço vai estar aí. Então, é uma política de Estado. Então, nós não podemos perder a confiança no Estado. Os governos passam, o Estado continua, o Estado é permanente. Então, isso é muito grave. A partir desse momento, foi feita uma audiência pública, em que as empresas estiveram aqui, e mostrando essa angústia aos deputados. E a Assembleia Legislativa posicionou de forma democrática, de forma honrada, assim, acatando o anseio dos empresários, 1.350 empresários que investiram, e fazendo, levando a um meio termo. Que o melhor é quando você ganha uma guerra sem dar nenhum tiro, não é, Tiago? Melhor é não votar. Quando vota, um perde, outro ganha. Não é a essência da política. Porque a essência da democracia é não ter voto. Não é engraçado? O voto não é a essência da democracia. A essência da democracia é a negociação. É ceder aqui, ceder ali, convencer, trazer pareceres aqui, pareceres de lá, o sindicato pressionar legitimamente. As empresas fizeram a pressão legítima. A pressão é legítima na democracia. Viram aqui, foram nos gabinetes, mandaram mensagens. É assim a democracia, com respeito, ninguém desrespeitou ninguém. É assim a essência da democracia. Então, essa Assembleia, os deputados que participaram, vários, o Bechir, o Arantes, Roberto, o Alencar, o Adriano, o João, vários deputados que participaram dessa negociação, fez com que a gente tivesse um bom termo. E aí, eu estou falando isso, presidente, porque nós estamos confiando na palavra do secretário de governo e do governador Zema. Porque nós estamos aqui fazendo um acordo de palavra. Porque o melhor dos mundos para as empresas é que a gente colocasse na lei, Tiago, o randômico e o preço, como estava no decreto de 2022. Isso é o melhor para a segurança do investidor futuro, mesmo depois do Zema, do governador Zema. Porque pode ser que o próximo governador queira mudar. Eu não creio que o Zema vai deixar acontecer isso no seu governo, porque ele está empenhando a palavra dele, por meio do Gustavo, de que não mudará no governo dele. O próximo governo pode ser que queira voltar atrás. Mas nós temos que ter a Assembleia, a gente garantir, Céline, que esse acordo também permaneça nos próximos governos. E, se não permanecer, nós ainda temos o instrumento de fazer uma lei, por iniciativa da Assembleia, isso não gera despesas, e que fixa, então, essa forma de negociação. A falta do randômico, ela pode levar ao monopólio, pode levar ao dumping, que você pratica um preço inferior, quebra as empresas, depois você pode pôr 200 reais. Ah, mas se outro abrir, outro abrir, a empresa baixa de novo. Então, ninguém entra no mercado quando faz dumping, as empresas sabem. Então, e também pode ser, Zé Guilherme, que as empresas, pessoas mal intencionadas, Tiago, já que o preço é livre, ele vai lá, um desmanche, por exemplo, abra uma ECV só para fraudar, só para o carro adulterado, por exemplo. Aí, Minas, pode ficar recebendo só gente mal intencionada para transferir carro aqui. São 400 mil veículos por mês. São 12 fotos que serão tiradas na vistoria do carro e dois vídeos. Como que o Estado vai fiscalizar isso? E se deixar livre, a secretária falou, mas nós fiscalizaremos. Tudo bem, então você contrata 5 mil pessoas para ficar olhando 5 milhões de fotos e 800 mil vídeos de 15 minutos para ver se produziu um vídeo adulterado ou uma foto adulterada. Impossível fiscalizar. Então, o processo, o devido processo de fiscalização, ele tem que ser seguro. Quando é aleatório, você não tem jeito, porque como que eu vou dizer essa empresa vai fraudar se é aleatório? Todos teriam que estar compromissados com o sistema de fraude. Fica muito... Ah, pode ter. O Gustavo perguntou para mim. Mas pode ter ainda. Pode, mas diminui muito. Agora, se você deixar que apenas uma empresa monte uma ECVs, é perigosíssimo. Então, nós ajudamos o governador. Porque, às vezes, também, você tem ali alguns técnicos que acham, pensam, parece, parecer é o que parece. Parece para um de um jeito, parece para outro de outro jeito. Parecer, o nome já diz, parece. Então, um técnico do governo vai lá dar um parecer. Não, é o que parece. Se pegar de outro, parece de outra forma. Por isso que precisa investigar, aprofundar. Isso é democracia. Não pode ser senso comum, que é superficial. Tem que ser o senso crítico, senso investigado. E esse foi o papel da Assembleia. Fiquei muito feliz de ver, tanto que a Assembleia Mineira é madura, responsável, e tem ouvidos para os anseios populares. Daí, então, fizemos esse acordo, que não põe na lei, mas tem o compromisso do governador Zema de manter o randômico e o preço fixo até o final do seu governo. Até o final do seu governo. O próximo, claro, ele não pode falar pelo próximo governo. Nós não sabemos quem será. Mas, no governo do Zema, nós temos esse compromisso de palavra do governador, que é avalizado por todos aqui. Porque eu até conversei com o Tiago ontem, falou que foi feito um acordo, um acordo de palavra. Nós não vamos escrever o acordo. Então, nós confiamos no governador e também tem confiança que a Assembleia Legislativa seja e é avalista desse acordo que nós fizemos aqui, que resolve o problema. E, rapidamente, já votou aqui em duas comissões, nós vamos ter uma reunião agora com o presidente da Assembleia para ajudar, dar mais agilidade em pautar em plenário. Quero agradecer, agradecer a todos que lutaram, todos que empenharam, a gente solidarizar também com o sofrimento daqueles que estão sem recursos, que venderam, que, às vezes, não tem nem como se alimentar, porque venderam tudo o que tinham, porque investiram no negócio. 1.350 empresários que investiram, confiaram no governo, e a Assembleia veio, corrigiu, corrigiu os rumos, devolveu ao rumo do Estado de Direito. Então, parabéns aos deputados, essa Assembleia. Não é à toa, Zé Guilherme, que é a melhor Assembleia do Brasil. Sem dúvida. Sem dúvida. Obrigado. Professor Luizinho, hoje, com muita alegria, essa Assembleia mostra o que é a nossa Assembleia de Minas Gerais. Eu recebi vários, 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 várias mensagens de todos vocês. Tenho a certeza que li todas, ouvi vários vídeos, e assimilei o que estava acontecendo. E a democracia é isso, deputado Luizinho, nós temos a sensibilidade, os políticos, de ouvir a sociedade, de entender os anseios da sociedade. E viemos aqui hoje, em um acordo, respeitando o que eles acreditaram no decreto do governo, e tenho certeza absoluta que será cumprido, sim. O governador Romeu Zema empenhou a sua palavra, nós temos certeza, e se porventura, lá na frente vier outro governador e mudar, cabe a essa casa fazer cumprir. Exatamente. Botamos uma lei, então, inserindo. Exatamente. Foi um avanço muito grande, estão aqui todas as correntes políticas dessa casa, com muita paciência, com muita atenção no grande problema, foram construídas várias reuniões, o nosso presidente aqui da Comissão de Transportes teve a paciência de esperar o momento certo, nós da FFO, que somos aqui titulares também, entendendo o anseio de vocês, sabíamos o tanto que era importante para cada um, a vida de vocês, e, professor Luizinho, é um dia especial para a nossa Assembleia de Minas Gerais. Aqui está a essência da democracia. Todos estamos imbuídos em defesa do povo de Minas Gerais. Estão muito felizes com o que aconteceu aqui hoje, duas reuniões rápidas para que dê andamento ao projeto de vocês, que vá a plenário rapidamente, que vote e volte para o segundo turno para a gente aprovar com a mesma celeridade e que o governador possa sancionar esse decreto de lei. Muito obrigado a todos e pela presença. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia.